Vamos falar de um outro assunto, vamos falar de um outro assunto, vamos lá. Uma hora mais 37 minutos agora, uma hora e 37 minutos, fechado o assunto das vacinas, nós vamos falar com a Bia agora de um caso que está dando o que falar aqui na Grande Curitiba. Um pedagogo de uma escola de São José dos Pinhais foi acusado por uma aluna de assédio sexual. Os supostos assédios teriam acontecido pelas redes sociais e também dentro da escola, é isso Bia? É isso que relatam as estudantes, viu Jasson? Pelo menos quatro boletins de ocorrência já foram registrados na Delegacia da Mulher e do Adolescente em São José dos Pinhais. A gente conversou com uma única advogada que está defendendo já essas quatro pessoas, representando essas quatro possíveis vítimas, que são alunas de dois colégios em São José dos Pinhais, onde esse mesmo pedagogo atua. E essas alunas estão relatando supostos casos aí de algum tipo de assédio sexual. De acordo com as estudantes, esse pedagogo se aproveita da situação que ele tem ali, de superior, de ser um profissional atuando na instituição para se aproximar das alunas. Ele teria ali feito algumas mensagens pela internet, que foram consideradas ofensivas por essas alunas, mas a maior parte das situações todas desse suposto assédio sexual, de acordo com as alunas, acontece pessoalmente e, na maior parte das vezes, em momentos em que estão presentes apenas a vítima e o possível agressor. Por isso, fica ali a palavra dessas estudantes contra aquilo que o pedagogo diz, que ele se coloca, inclusive, como inocente, de acordo com a própria advogada de defesa que se manifestou por nota. Olha, a gente vai trazer os detalhes aí do que diz a Polícia Civil sobre esse caso, do que diz a defesa do pedagogo, mas a partir de agora eu convido todos a assistirem os depoimentos dessas estudantes, porque nós conversamos com duas delas, o que elas relatam a respeito desses casos. Olha só. Estes são gritos de protesto. Alunas e alunos do colégio em São José dos Pinhais estavam se manifestando contra um pedagogo da instituição. Ilógio! 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 Os estudantes ficaram revoltados quando perceberam que o pedagogo havia voltado para o colégio. O servidor estava afastado da função. Ele foi denunciado por supostos casos de assédio sexual. As vítimas seriam as alunas de dois colégios. Essa estudante, que não vamos identificar, foi uma das primeiras vítimas a registrar o boletim de ocorrência. Estava numa roda de amigas, ele vinha e conversava com uma pessoa específica, que no caso era eu. Ele parava do meu lado, ficava puxando assunto, ele olhava direcionadamente para a minha boca, olhava para o meu peito, olhava para a minha bunda. Já em algumas situações, as minhas amigas falaram, senta ou sai daí, que ele está olhando para a sua bunda. Tudo isso teria acontecido dentro do colégio. A estudante tem hoje 18 anos, mas contou que essas abordagens teriam começado quando ela ainda tinha 15. A direção da escola foi procurada várias vezes pela estudante. Depois que eu fiz as denúncias, eu não podia mais andar sozinha no colégio, eu tinha que ir para o banheiro com alguma amiga. Eu tinha que esperar ele, depois que ele retornou do afastamento, eu tive que esperar ele ir embora, para mim poder sair do colégio, sendo que ele sai no mesmo horário que os alunos. Então, era uma situação de ele passava por mim, ele ficava me olhando com um olhar de ódio, com aquele olhar de raiva. Era uma situação bem chata mesmo. Agora, segundo a Secretaria Estadual de Educação, o servidor está afastado da função de pedagogo desde a última sexta-feira, nas duas instituições onde os casos de supostos assédios sexuais foram denunciados. Ele vai permanecer assim, remanejado para outra área, até que o procedimento administrativo disciplinar seja concluído pelo Núcleo Regional de Educação. Além do processo no Núcleo Regional de Educação, as alunas também levaram as denúncias para a Delegacia da Mulher e do Adolescente em São José dos Pinhais. Essa advogada representa quatro estudantes. Todas alegam que teriam sido vítimas do pedagogo. A princípio, nós temos várias denúncias administrativas há um bom tempo, a partir do momento que a gente tomou conhecimento do caso. Que não é de hoje que são praticados elogios excessivos, elogios de cunho sexual, de um servidor que está ali para atender questões pedagógicas. Esta outra estudante conta como o suposto assédio teria acontecido com ela. Na ocasião, o pedagogo teria chamado a mãe da aluna de sogra. Saí do meu trabalho, fui direto para a escola, acabei não comendo. Mandei mensagem para minha mãe, falei, mãe, estou sem comer, tudo. Ela falou, não, vou levar uma coisa para você. Tranquilo, ela levou, ela falou, estou aqui na frente, vou me buscar. Eu cheguei na sala dele para não sair sozinha, né? Falei, ó, tem como você me acompanhar até ali fora só para me pegar uma coisa com a minha mãe no carro? Ele, não, vamos, tranquilo. A gente saindo da secretaria, ele fala, agora eu vou conhecer a minha sogra, então. Então, se ela gostar de mim e eu gostar dela, a gente vai roubar o lugar daquele menininho, no caso, o meu namorado, né? Eu fiquei desconfortável, ignorei e continuei andando. Até que eu fui, busquei o que eu tinha para buscar para a minha mãe e voltei para a escola. Nessa que eu estava voltando, ele falou, ah, como você é de maior, eu vou entregar o meu currículo para você. Quando você estiver aceitando, você me fala, no caso do currículo, para ele namorar comigo, né? E após ter registrado o boletim de ocorrência, a aluna relata que se sente perseguida pelo servidor, inclusive no local de trabalho dela. Eu fico um pouco preocupada, não eu como meus gerentes também, né? Eles têm medo de eu sair do trabalho, ele ir atrás de mim, me esperar alguma coisa, né? E ele fazer alguma coisa contra. Então, eu fico com medo de ir embora, por conta que eu não sei se ele vai estar ali ou não. Mas ele está te perseguindo no seu trabalho? Tá. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é considerado crime de assédio sexual qualquer atitude envolvendo toque físico ou não, que possa constranger e humilhar a vítima a fim de obter alguma vantagem sexual. Geralmente, o criminoso se prevalece de uma posição hierarquicamente acima da vítima. A mãe de uma das estudantes conta como se sentiu quando soube do caso. E acreditava que a filha estaria segura na escola. Me sentir impotente por eu estar com a minha filha de menor numa escola onde eu achava que teria segurança. Que eles estão ali para educar, para ensinar, não para fazer o que fizeram com a minha filha. Todo instante a minha filha falava, mãe, nós estávamos conversando, esse cara chega perto, esse cara chega perto. Mas eu até então não tomava conhecimento do grau que estava sendo isso. Qual é a segurança que nós temos diante de um cara desse porte? Ele não se trata de qualquer pessoa, ele se trata de um pedagogo. A advogada acredita que mais supostas vítimas devem surgir e que sempre é importante encorajar e apoiar as denúncias. As pessoas muitas vezes colocam essa palavra da vítima em questão, duvida, duvidam da palavra. Então ainda tem essa cultura de dúvida, as pessoas querem uma prova excessiva. Só que geralmente o crime de assédio sexual, ele é cometido às vezes entre só estar presente a vítima e o assediador. Então muitas vezes é difícil você ter. Por isso que a palavra da vítima, ela conta muito. Se você passa por isso de alguma forma, com qualquer pessoa, até pessoa de dentro de casa, não se cale, vá até uma delegacia, denuncie, porque ninguém merece passar por isso. Que nojo! Que nojo! Que nojo! Olha, por nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito, então, para investigar essa situação toda e que nos próximos dias as testemunhas serão ouvidas. Oficialmente, a Polícia Civil do Paraná confirmou que existem dois boletins de ocorrência registrados, mas a advogada das vítimas relatou que já atende quatro clientes e a expectativa do grupo é de que mais pessoas possam surgir. Nós procuramos também a defesa do pedagogo, que disse que cabe ressaltar que a pessoa mencionada ali, ele é um funcionário público estadual, que sempre respeitou a legislação e também que ele tem uma conduta ilibada e que vai comprovar perante a sociedade a inocência dele nesses fatos e que tudo será também prestado informações, esclarecimentos no momento oportuno desse inquérito e também do processo que pode aí também ser levado até a justiça. Agora a gente também estende essa conversa, eu estendo essa conversa com você, doutora Marcia, porque existe muita dúvida em torno dessa questão do assédio sexual, né? Se precisa tocar, se é uma palavra, um elogio, como muitas pessoas ainda consideram, também é considerado assédio sexual, como que é essa conotação sexual em cima de uma pessoa que deve configurar esse crime e que a vítima deve procurar a polícia? Claro, Bia, a gente tem algumas situações. Não, o toque não é necessário. O que é necessário, sim, que existe essa situação que você vê de hierarquia, no caso, essa postura de poder que ele tem razão da função que ele exerce na escola e que isso faz esse constrangimento com essas meninas. Essas meninas podem estar constrangidas por palavras, esses elogios que se referem insistentes e que se referem a atividades sexuais ou a essa situação de, vou conhecer minha sogra, ou seja, essas coisas que incomodam. Basta que a vítima sinta-se incomodada. E existem funções que existem, que exigem postura e compostura. E, principalmente, quando a gente fala no atendimento a crianças e adolescentes, porque nessa situação, essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade. É claro, temos quatro situações em escolas diferentes, isso vai ser investigado com muito cuidado. Ok, obrigado, Beatriz Frenner, pela reportagem. Vamos seguir acompanhando esse caso. E assim que tivermos novidades, você acompanha aqui no Balanço Geral, pode ter certeza disso. Agora...